Amor Aquilo, tudo que um dia eu te falei Eu não fico à vontade Pra dizer tudo que eu sinto de verdade Eu sei que você não me obrigou A te chamar para dançar Eu que até te fiz um dia Vamos transformar Desertos em vidros lindos Pra você adorar Recupar Mas eu deixei de te amar Quando eu te disse eu te amo Mas eu deixei de te amar Quando eu te disse eu te amo Eu só tenho lembranças boas E sempre me dá vontade de sorrir Parecia que eu tinha nascido Mas hoje em dia só parece que eu morri Isso ter acontecido comigo É uma coisa que ninguém acreditou Todos falam do amor E gritam isso ao meu redor E eu achei que estava amando De verdade e com suor É tanta gente que se ama Que é fácil na hora falar Desculpa Mas eu deixei de te amar Quando eu te disse eu te amo Mas eu deixei de te amar Quando eu te disse eu te amo Mas eu deixei de te amar Quando eu te disse eu te amo Mas eu deixei de te amar Quando eu te disse eu te amo Quando eu te disse eu te amo Quando eu te disse eu te amo Falei, falei, falei Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.